Nosso assunto agora é o mercado de trabalho do Brasil. Em julho, o país registrou um saldo positivo de quase 143 mil postos com carteira assinada. É, Ana, e o setor que mais se destaca é o de serviços, que é o que mais emprega na economia. Os números são positivos em 26 das 27 unidades da Federação. O saldo foi puxado pelo setor de serviços, com mais de 56 mil empregos criados, seguido pelo comércio, com mais de 26 mil vagas com carteira assinada. No acumulado do ano, são mais de um milhão de postos de trabalho. Setembro, outubro, pode ter números mais expressivamente positivos do que tem sido desde junho, julho, e que será também provavelmente agosto. Portanto, acho que pode ter um saldo entre uns 2 milhões de empregos positivos no ano de 23, olhando para o ano 24, melhor do que este ano. O Brasil chega a um estoque total de mais de 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada, maior número já registrado na série histórica. Em julho, foram quase 143 mil postos de trabalho criados. O salário médio real de admissão em julho foi de 2.032 reais, aumento de 19 reais em comparação com o valor de junho, que foi de 2.013 reais. Para isso que estamos trabalhando, sob a aderância do presidente Lula, de organizar a economia, em parceria com o ministro Adávio, em todo o governo, seja o acabo fiscal, reforma tributária, o que desenrola, os financiamentos, os novos anúncios do presidente Lula para o Pax, para a Minha Casa Minha Vida, para o conjunto dos projetos de tomadas, obras paradas, isso tudo levará ao processo de crescimento da economia.